Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que é deflação? Acompanhe com a gente! O mês de maio de 2020 foi marcado por um cenário de deflação no mercado doméstico brasileiro. No entanto, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas, Haroldo, afinal, o que é deflação? E é justamente este conceito que nós vamos analisar a partir de agora. A deflação é definida como uma redução generalizada e contínua dos níveis gerais de preços da economia. Desta forma, é uma taxa de inflação negativa. É importante guardar desta primeira definição que eu estou dizendo com vocês o seguinte, uma queda contínua e generalizada, ou seja, nem todos os preços podem estar caindo, mas ela acontece de uma forma generalizada através do nível médio de preços da economia. Se quando nós falamos que a inflação significa uma perda do valor do dinheiro, Neste caso, eu estou falando da deflação, o fenômeno é exatamente o inverso, ou seja, nós temos um aumento do valor do dinheiro. E, aliás, em muitos casos, a deflação está associada a uma queda do crescimento econômico, tal como nós já vimos lá na Grande Depressão, na década de 30 e na década de 90 na economia japonesa. Neste momento, eu quero comentar com vocês duas causas, duas origens da deflação, motivo pelo qual alguns economistas costumam dizer que existe uma deflação benéfica e uma outra deflação maléfica. Nós vamos comentar agora estas duas causas, as duas origens da deflação. Primeiro, aumento da oferta agregada. Vamos relembrar o nosso velho e famoso gráfico da tesoura marchaliana, onde temos demanda agregada e oferta agregada. Dado aquele nosso famoso ponto de equilíbrio, ou seja, onde nós temos a intersecção entre demanda agregada e oferta agregada, imagine um choque positivo, ou seja, um aumento da oferta agregada. Neste caso, a oferta agregada desloca-se para a direita. No novo ponto de equilíbrio, nós temos uma característica. Um maior nível de produto e um menor nível de preços, ou seja, redução, queda do nível geral de preços, eu tenho deflação. Esta deflação causada justamente por um deslocamento, um aumento da oferta agregada, é considerada por muitos economistas como uma inflação benéfica. Mas, Haroldo, como que uma inflação é benéfica? Porque nós temos aqui um primeiro cenário. O produto real aumentou, saiu de Y0 para Y1, ou seja, eu estou tendo aumento de produção e, consequentemente, estou tendo uma redução do nível de preços. Esse aumento de produção foi trazido por aumento de produtividade, por novas tecnologias, ou seja, este é um ponto extremamente importante da tecnologia. Ou de inovações, ou até mesmo do aumento da produtividade, capaz de aumentar a nossa produção, aumentando os lucros das empresas e, consequentemente, tendo uma redução do nível geral de preços, a famosa deflação. O melhor exemplo do aumento da oferta agregada e que causou justamente uma deflação foi no período da Segunda Revolução Industrial. Ou seja, este período da Segunda Revolução Industrial foi um período deflacionário, trazido justamente por um aumento da produção, dado a introdução de novos vetores. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas que vetores foram esses na Segunda Revolução Industrial? Vetores de aumento da produtividade, em que pese os motores a vapor, melhoria nos processos de aço, introdução das ferrovias, melhoria das comunicações, enfim. Tudo isso contribuiu para um aumento da oferta agregada. Nós comentamos, então, a primeira origem da inflação, um aumento da oferta agregada. E essa é uma inflação que nós costumeiramente dizemos que é uma inflação benéfica. Do outro lado, agora nós vamos falar da inflação maléfica, e é justamente causada por uma redução da demanda agregada. Mais uma vez, vamos retomar e olhar sobre a ótica da nossa tesoura marchaliana, tem um ponto de equilíbrio inicial, onde a oferta agregada é igual à demanda agregada. Neste caso, vamos imaginar justamente o cenário vivenciado por ocasião da pandemia de Covid-19. Nós estamos tendo, e observamos, uma queda muito forte da demanda agregada. As pessoas deixaram de consumir, passaram a poupar mais, perderam a sua renda. Desta forma, como tivemos perda de renda, aumento de desemprego, as famílias reduziram os seus gastos. Estamos tendo um deslocamento para baixo da demanda agregada. Ou seja, a demanda agregada se reduz, e nós atingimos um novo ponto de equilíbrio. Mas qual é a característica deste novo ponto de equilíbrio? Redução da produção e redução do nível geral de preços. Desta forma, eu tenho uma queda do produto real e tenho deflação. Esse é justamente o cenário vivenciado por grande parte das economias mundiais em função da pandemia de Covid-19. Uma inflação ruim causada por uma redução da demanda agregada. Note que agora nós vamos comentar alguns aspectos. Mas por que é ruim, Haroldo? Quais são os efeitos negativos desta deflação? E por que ela é considerada, em alguns casos, até pior do que um cenário de inflação? As experiências das economias com a deflação está em grande medida associado à queda de crescimento econômico e aumento do nível de desemprego. Apesar dessa situação já vivenciada por outras economias, Por que a deflação é tão ruim? É esse ponto que nós vamos olhar agora com calma. Primeiro ponto. As pessoas postergam as suas compras, os seus gastos. Imagine que o preço da televisão caiu 5%. Mas como estamos vivendo numa economia deflacionária, você acredita, ou seja, confia, tem uma expectativa de que o preço desta televisão vai cair ainda mais. Desta forma, o que você faz a dia, posterga a compra de um produto, uma vez que você imagina que esse preço vai cair ainda mais. Ou seja, isto retroalimenta. A demanda agregada cai ainda mais em função desse cenário. Só para você ter uma ideia, Essa característica é uma das principais marcas da deflação na economia japonesa durante os anos 90 e 2000. Essa é a principal característica da crise financeira japonesa causada pela postergação dos gastos dos consumidores. Nós comentamos, então, do fato das pessoas postergarem os seus gastos. Uma segunda característica da deflação é um aumento do desemprego real. As pessoas, a grande maioria delas, resistem a cortes no seu nível de salários. Desta forma, o que nós observamos é um aumento do salário real, dada a deflação, mas num contexto onde as empresas estão tendo uma queda muito forte da sua demanda, acontece o quê? Um aumento do desemprego real. Ou seja, como nós temos uma visão de salários rígidos, de forma a resistir a cortes de salários, acabamos tendo um segundo efeito, um aumento do desemprego real. Terceiro aspecto, taxas de juros reais mais altas. Quando eu falo que a taxa de juros real vai ser maior, eu estou dizendo o seguinte, como eu tenho uma deflação, imagine, uma queda de 2% no nível geral de preços. Isso implica num aumento de cerca de 2% da taxa de juros real. E o último ponto, para que a gente possa fechar os pontos efetivamente negativos da deflação, é justamente de que ele aumenta o valor real das dívidas. Vamos de novo considerar o cenário de depressão. Os preços e salários estão caindo. Então, vamos imaginar o seguinte, imagine que você ganha mil reais, mas que você paga todo mês uma parcela de um financiamento de 250 reais. Ou seja, a sua dívida compromete 25% da sua renda. Num cenário de deflação, nós estamos tendo uma queda de preços e salários. Então, agora a sua renda, por exemplo, caiu para 500 reais. Mas aquilo que você paga ainda de empréstimo e financiamento, continuam sendo os 250 reais. Neste novo cenário, o valor real e de comprometimento da sua dívida passa a ser de 50%. Desta forma, fica muito claro, nesse exemplo também bastante simples, de que num cenário de deflação, nós temos um aumento do valor real das dívidas, do valor real dos nossos empréstimos. Portanto, sobra ainda menos recurso para as famílias e empresas fazerem investimentos ou até mesmo gastos e consumos diversos. Você já percebeu que a deflação, ela é considerada pelos economistas muito pior do que o cenário de inflação. E ela cria uma espiral deflacionária, ou seja, uma queda na demanda agregada, leva aquela expectativa dos consumidores de postergarem os seus dados. Isso, por sua vez, derruba ainda mais a demanda agregada e isso se torna uma espiral deflacionária, ainda mais difícil de ser vencida. Bom, pessoal, hoje nós discutimos esses dois pontos que são geradores de deflação. Um aumento da oferta agregada e uma redução da demanda agregada. Aliás, este último é justamente o cenário que estamos vivendo em função da Covid-19. Enfim, that's all, folks. Se você gostou ou curtiu, não esqueça de nos acompanhar. Valeu!